E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vou mostrar algo pra vocês simplesmente sensacional, bom todos nós, todos nós queremos uma, um jogo novo da Rockstar, certo? E esse ano vai sair um que é o Red Dead Redemption 2, um jogo grandiosíssimo, eu joguei o 1, mas acho que tinha o mais antigo, esse mais antigo eu não joguei, acho que é Red Dead Revolver, uma coisa assim, e teve o Red Dead Redemption, eu joguei o 1, eu pirei nesse jogo, simplesmente joguei demais e ela já anunciou, vai ser lançado aí o novo, lá pro finalzinho do ano, acho que em outubro se eu não me engano, posso estar falando errado, e todos os jogos da Rockstar deixa a comunidade assim, bem ansiosa pra ver e tal, porque todos nós sabemos que ela faz um trabalho excepcional e, né, todos nós queremos um novo GTA, GTA 6, certo? Aonde que eu quero chegar, né, já dando, falando demais, eu tô falando demais, calma, 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 seguinte, todos os GTAs, eu vou pegar do GTA 3 pra frente, a Rockstar, ela colocou ali uma pista, um easter egg, certo? dos seus próximos lançamentos, sim, e no GTA 5, isso não iria, tá? E eu vou mostrar pra vocês que sim, no GTA 5, ela colocou easter egg espalhado pelo mapa, revelando a sua próxima obra de arte. Se eu mostrar aqui, galera, quais, qual é esse próximo jogo, eu preciso mostrar pra vocês que, desde o GTA 3, ela faz isso que nos faz acreditar que sim, realmente, ela coloca pistas do seu próximo jogo. E pra isso, vamos voltar no GTA 3. Como vocês podem ver, galera, essa imagem, você observa que existe ali um outdoor, certo? E nesse outdoor, tem um avião partindo pro lugar. E observamos que existe ali escrito Miami, certo? Então, no GTA 3, a Rockstar já dava a pista do seu próximo lançamento, que foi o seu grande lançamento, é a Vice City, mano, olha só que coisa incrível. Lógico que o jogo não vem com o nome de Miami, mas todos nós sabemos que Miami, é, Vice City é uma referência à cidade de Miami. Então, tá aí, nessa imagem, podemos, é, reforçar essa ideia de que sim, nos seus jogos, sempre ela vai colocar uma pista de qual vai ser o seu próximo lançamento. E isso, não estou só falando a respeito de GTA. Como eu disse, pode ter outros jogos da Rockstar. Então, bora lá pra saber se no Vice City, ela deu alguma pista de um grande lançamento. Galera, e no GTA Vice City, tivemos ali uma, uma trocazinha, né? É, não foi bem o seu próximo lançamento, porque depois do Vice City, veio o SA, o San Andreas. Mas, lá no GTA Vice City, você encontrava um outdoor com essa imagem, como vocês podem ver, Liberty City, que foi a cidade tanto do GTA 3, certo? Poderia ser um easter egg do GTA 3, mas todos nós sabemos que a cidade do GTA 4 foi Liberty City. Então, digamos que poderia ser um easter egg de um jogo passado, ou uma pista de um próximo jogo, na cidade de Liberty City. Como vocês podem ver nessa imagem, galera, no GTA San Andreas, você encontrava ali no lixo, se eu não me engano, em San Fierro, um mapa de Vice City, mano. Eu tava vendo a respeito disso daí, teve uma galera que, no site, falou que, talvez, esse mapa tava dentro do lixo, porque o jogo foi um lixo. Bom, eu não acredito nisso, porque eu joguei o jogo e gostei pra caramba. Não sei se você já jogou o Vice City, mas é curioso você encontrar o mapa de Vice City dentro do lixo do GTA San Andreas. Bom, e dessa vez, nós vamos para o GTA 4, cara. E o GTA 4, um dos parques do jogo, você consegue ver essa imagem, mano. Olha só que louco. Como vocês podem observar, é Vinewood, certo? Que é a cidade de Los Santos. E todos nós sabemos que o GTA SA, o San Andreas, tem a cidade de Los Santos, como também o GTA 5. Então, como eu disse pra vocês, é um pouquinho confuso de entender, eu tô querendo explicar da maneira mais simples pra vocês. Então, no GTA 4, tem essa imagem aí, de Vice City, tem até um avião, né? Que, na minha opinião, galera, sim, é uma pista do próximo GTA, que até o momento do jogo, né? Do GTA 4, nós não sabíamos aonde seria a cidade. Então, a Rockstar nunca disse isso, é óbvio, ela nunca vai dizer. Podemos chegar à conclusão, pelo menos a minha, de que sim, no GTA 4, ela estava dizendo aonde seria a cidade grande lançamento que foi o GTA 5. Então, vocês estão entendendo? Tipo assim, é uma pista, é um easter egg, que ela pode estar indicando um grande lançamento, certo? E agora, nós vamos no GTA 5. E no finalzinho, eu vou tentar explicar tudo isso que eu mostrei, toda essa informação que eu mostrei a vocês. Bom, e pra gente chegar a essa conclusão, se existe uma referência do seu próximo grande lançamento no GTA 5, você precisa vir nesse ponto que eu estou aqui no mapa, tá? É, nessas galerias aqui. E entrando aqui, galera, olha só que bacana, mano, que louco. Tcharam! Observe essa pintura. E o que você lembra vendo essa pintura? Bom, é fácil dizer isso agora, mas o GTA 5 foi lançado em 2013, como eu disse, há quase 5 anos. 5 anos. E essa pintura, você pode encontrá-la também na antiga geração. Todos nós sabemos aí que houve algumas mudançazinhas, alguns acréscimos aí, pro GTA da nova geração. Mas isso aqui, galera, é nada mais, nada menos que uma imagem de faroeste. E qual é o grande lançamento depois do GTA 5 da nossa querida Rockstar? Red Dead Redemption 2! Sim, eu sei que vocês queriam que eu revelasse aonde vai ser a cidade, a data do GTA 6, mas, calma, calma, que eu vou dar um pitacozinho a respeito do GTA 6. Então, galera, mostrando essas imagens que eu mostrei pra vocês, tanto no GTA 3, no Vice City, no GTA San Andreas, e no GTA 5, você pode ver que ela sempre tá dando ali, né, a entender qual vai ser a cidade e qual vai ser o próximo jogo. Na verdade, o próximo jogo, porque, quando se lembra de Liberate City, você vai lembrar o que? GTA. Quando se fala de Los Santos, você vai lembrar do que? GTA. Como também, Vice City, você vai lembrar do que? De GTA. Mas essa imagem aqui, galera, ela dá a entender, sim, que, depois do GTA 5, o seu grande lançamento seria Red Dead Redemption 2. E é o jogo que vai ser lançado nesse ano. E pra gente finalizar, já que eu mostrei pra vocês aquela imagem, digamos que seja um easter egg do seu grande possível lançamento, que, na época, ninguém imaginava que seria, mas hoje a gente sabe que é o Red Dead Redemption. Olha só o que a gente encontra aqui nas praias de Los Santos. Como vocês podem ver aí, temos essa toalha com Ai, coraçãozinho, VC. Eu amo Vice City. Bom, em relação a o GTA SA ser um GTA depois do Vice City, talvez ali a Rockstar já tava dizendo, bom, nós vamos voltar pra Vice City, sim. E, no GTA 5, a gente encontra essa toalha. Você pode vir aí na praia de Los Santos, dependendo da hora, acho que 3 horas da tarde, aqui o pessoal tá aqui, os banhos estão aqui, você encontra essa toalha, que é uma coisa que já foi mostrada há muito tempo atrás, muita gente já mostrou isso daqui, mas em relação a esses easter eggs que tem em cada GTA 5, que pode sim ser uma pista do seu novo grande lançamento, então no GTA 5, a Rockstar pode já ter dado pista. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, preste, até a próxima. Fui!